Olha rapaziada, não vai ser um vídeo fácil pra eu fazer não, tá? Ah, Thiago, por que não vai ser um vídeo fácil? Porque vai em contra, muita coisa que eu acredito, muita coisa que eu construí ao longo desses 5 anos produzindo conteúdo pro Atlético. São mais de 6 mil conteúdos. Na internet inteira, ninguém produziu mais, e eu não tô falando de qualidade, mas ninguém produziu mais em relação ao canal Três Pontos, pelo menos no YouTube. 6 mil conteúdos é coisa pra caramba. E dentro desses 6 mil conteúdos, a gente, na maioria das vezes, tentou sempre ter uma perspectiva positiva do Atlético. E olha que a gente já pegou fases complicadas do Atlético até em anos de título. Em 2021, a gente viveu momentos bem complicados, como aquela eliminação contra o Cascavel. Em 2022, a gente também viveu momentos bem difíceis ali ao longo da temporada, sendo goleado pelo The Strong. Esse de 2020, a gente ensaiava uma briga pelo rebaixamento, a gente viveu época de pandemia. Mas a gente sempre tentava ver. Cara, o Atlético tem uma perspectiva de futuro, o Atlético tem uma perspectiva de futuro. Não tá tão ruim assim, as coisas acontecem. Só que eu acho que chega o momento que ser otimista é ser mentiroso, é ser burro. Porque o otimismo, ele precisa partir de algo. E eu acho que, assim, não tá tudo tão errado no Atlético. Eu olho com a seguinte perspectiva. O Atlético, numa temporada onde ele erra pra cacete, ele tá no primeiro pelotão de campeonato brasileiro, disputou mata-mata de libertadores, foi campeão paranaense. Então, assim, eu ainda acho que alguns poucos acertos fazem esse time voltar pra uma rota de protagonismo. Que eu acho que tem que ser a palavra que tem que pautar o Atlético. O Atlético tem a questão dos quatro ventos e tal. Mas eu acho que o resumo de tudo parte dessa palavra, protagonismo. Mas, nessa reta final de temporada, eu olho com uma certa empolgação os jovens que a gente tem, que podem formar o time da temporada que vem. Eu admito que o Atlético, taticamente, não é desorganizado. Eu acho que a gente teve uma melhora futebolística em relação a uma identidade de futebol que eu acredito bastante. Mas, o Atlético, ele virou um time normal. Isso que mais me machuca, o Atlético, ele virou um time normal. O Atlético de 18 a 22, ele não foi um time normal. Ele foi um time que, em muitos momentos, ele podia até não ter nenhuma grande estrela dentro de campo, ou nenhum modelo de jogo muito atrativo. Mas, ele tinha uma cabeça que transformava ele num time absurdamente competitivo. O time dessa reta final de temporada, não é que ele seja péssimo, nem que ele seja bom pra caralho, é que ele tá no meio termo. Ele tá num limbo ali, que, cara, é um limbo que provavelmente vai tirar a gente da Libertadores. É um limbo que provavelmente vai fazer o torcedor terminar essa temporada absurdamente desmotivado. Aí, você vai me perguntar, o que causou esse limbo? A gente sabe os erros que causaram esse limbo. Só que, a partir do momento que a gente chega nesse limbo, eu acho que não é hora também de sair e ficar apontando culpado. Isso a gente já faz, indiretamente. Mas, é tentar entender como sair desse limbo. E eu acho que nessa temporada, talvez, não tenha como. Só se, cara, essa rodada, ela foi muito positiva pra gente, em relação ao resultado do Galo. A gente tenta pontuar lá em Salvador, e depois da data FIFA, o time volta descansado. E, de alguma maneira, a gente consegue superar o Galo. Mas, eu tô falando na temporada que vem mesmo. Eu tô falando na temporada que vem. E acho que o Atlético, ele também não vai fazer um mercado que vai transformar ele num dos melhores times. Não. Mas, cara, é construir uma história. Porque eu acho que toda temporada de um clube de futebol é uma história. É construir uma narrativa desde o começo, que não possibilite que a gente chegue nessa reta final de temporada tão... Faltando alma, sabe? Tão faltando... Faltando tudo. Faltando uma narrativa. Faltando alma. Com a narrativa da temporada do Atlético. Não é uma narrativa de superação. Não é uma narrativa de domínio. Não é uma narrativa de construção de algo foda. Então, assim, é uma temporada que dá pra dizer que pode ser considerada de reformulação. Mas, também, não é uma reformulação planejada. Alguns jogadores chegaram que tem potencial de futuro e a gente se apega nisso. Então, a gente vai... A gente tá na véspera de um jogo importante pra caralho que esse jogo é contra o Bahia. Que a gente vê até times brigando pra não cair numa pegada diferente da nossa. Nossa, por quê? Porque o Atlético se normalizou. Eu acho que poucos times estão na mesma situação que o Atlético nessa reta final de campeonato. Acho que o Inter tá... E foi um time que esteve perto do título da Libertadores. Acho que talvez o Fortaleza esteja, mas foi um time que esteve perto do título da Sul-Americana. Eu acho que o Cuiabá talvez possa estar. São Paulo, mas é campeão da Copa do Brasil. Então, você percebe? Parece que na temporada do futebol brasileiro, o Atlético ficou no meio termo ali, que ele não brigou por nada. Chega na reta final de temporada também brigando por nada. Foi um Atlético que foi... Assim, errou muito. E foi aceitando a temporada, foi aceitando a temporada, foi aceitando a temporada. Agora a gente olha e pensa assim, caralho, mano. Que merda. Acho que o meu pensamento é esse. Que merda. Que merda. A gente chega sem... A gente que tá acostumado a ver briga por título, a gente que tá acostumado a ver briga grande, a gente chega nesse momento decisivo, se olha e fala, cara, dentro de campo, nada demais. Fora de campo, nada demais. E eu acho que esse sentimento de meio termo é uma merda. É uma merda. Cara, porque se brigasse pra não cair, se a gente chegasse no extremo de tá brigando pelo rebaixamento, pelo menos ia passar a impressão que tá tudo errado e tudo precisaria mudar, a gente precisaria contratar jogador pra caralho, mudar técnico, pá, pá, pá. Só que a gente tá num momento tão... Tão ovo pochê, tá ligado? Que, cara, algumas coisas vão ser mantidas aqui, outras coisas vão tentar ser melhoradas ali, então isso tá me incomodando muito, mano. Isso tá me incomodando muito. E repito, tem jogadores do elenco do Atlético que eu acho excelentes. Eu acho o Cristian excelente, eu acho o Zappel excelente, o Fernandinho não precisa falar. O Bueno, pra mim, é um dos melhores meios do campeonato. Canob e Cuede, cara, são jogadores que eu... Assim, eu acho que são úteis na maioria dos elencos do futebol brasileiro. Eu gosto do Pablo, eu gosto do Eric, eu gosto do Kaká. Thiago Heleno, querendo ou não, é um jogador grande, acho que a gente tem bons goleiros. Mas isso tudo não é suficiente pra botar o Atlético numa briga. Isso tudo não é o suficiente pra fazer com que o Atlético, ele seja o clube que ele se acostumou a ser. Que nem precisa ser protagonista, mas um clube que não se acomoda, sabe? Um clube que não se acomoda. E quando eu falo um clube que não se acomoda, eu tô falando do Atlético, não tô falando desse grupo de jogadores. Porque eu acho que esse grupo de jogadores, ele teve ao longo de 2023 muito mais dificuldades do que facilidades pra fazer o trabalho dele. Eu não tô falando, ah, são coitadinhos também não. Querendo ou não, são dos responsáveis por a gente estar nessa situação. Mas, mesmo assim, eu acho que um grupo que... É aquela história, o Atlético foi o grande culpado dele estar nessa situação. Então, é... O grupo, ele sofreu com os erros do Atlético. Então, esse banho-maria que o Atlético se encontra hoje, cara, é triste, mano. É triste. Espero que na temporada que vem a gente volte a ter grandes disputas. Eu tô com saudade de sentir aquele frio na barriga antes de um jogo, né, mano? Hoje tem jogo do Atlético, cara, e eu tô mais preocupado com o que o Atlético vai plantar em campo do que eu tô por feliz. Caralho, hoje tem jogo do Atlético, jogo decisivo por libertadores. Porque a gente sabe que no final das contas é quase um milagre o Atlético ganhar o Salvador, o Galo tropeçar pro Goiás. Então, é aquela história, gente. Pô, a gente já criou muita expectativa ao longo dessa temporada. Nesse momento, a última coisa que eu acho que a gente quer é criar a expectativa dessa pegada, sabe? A última coisa que a gente quer é criar a expectativa acreditando que a gente vai fazer algo foda. Não vai, mano. O Atlético normalizou pelos desfalques, pelos erros, pela falta de ousadia no mercado. O Atlético, infelizmente, normalizou. Esperar que na temporada que vem o protagonismo, ambição, briga por título, voltem a ser temas pro clube. Porque terminar a temporada só com título estadual é frustrante demais. É frustrante demais. Eu nem tô falando se a temporada é boa ou péssima, mas é frustrante. Frustrante. Acho que o resumo da temporada do Atlético é esse. Chegar a essa reta final de temporada do Atlético... Cara, tá sendo difícil. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Tchau.